E vai bem, meus amigos, aqui ao lado temos a novíssima arte do Ayrton Senna, essa arte do Senna. Para pesar o carro, ver a distribuição de peso, como está o equilíbrio, né? Essa tem mais peso a dianteira, a traseira, a lado esquerdo, do lado direito, porque essa daqui é uma outra unha. Caraca, a Dayola irá participar? Não sei que era algo ali das equipes. Que legal, hein? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe. E mais um vídeo aqui no Autódromo de Interlagos. Agora são 7h40 da noite, está rolando o Campeonato Paulista, Old Stock. Passei a tarde inteira acompanhando a arrancada, o que está acontecendo ali do outro lado. Meu pai está junto comigo. E aí, pai? Bom? Olhem só, que vista magnífica. E agora vou levar vocês para acompanharem um pouquinho do Track Night que irá rolar. Liguem, daqui de cima dá para ver vários Old Stocks estacionados ali. E lá do outro lado, é onde eu estava acompanhando a arrancada. Cara, que legal, hein? Acompanhar, basicamente, o dia inteiro de eventos. Automobilismo para todos os gostos, né? Basicamente, eu passei a tarde toda curtindo os carros ali na arrancada de quebra. Vendo o Campeonato Paulista ali do outro lado, fazendo o S, a reta oposta, o Laranjinha. E agora, pela primeira vez, eu irei acompanhar um Track Night. Acho que é algo bem incêndio, viu? Claro que a visibilidade não é a mesma, né? De... Deixa eu desgar o ledzinho aqui. Comparado com o dia, mas pegue, hein? Agora tem uma mistura toda. Tem carro GT, olhem só. Tem fórmula. Uma 3 Sport. Esse A3 Sport é bem legal. Já vi ele em alguns eventos de Força Livre. Também em alguns eventos de Track Day. Já vi no Fazenda Capuava. Olhem só. Sandero RS. Fórmula. Formulinha. Formulinha. Deve ser insano também de tocada, hein, galera? E reparem a iluminação do autódromo para circuito noturno. Bem legal. Mas uma coisa que devemos observar, por exemplo, o Camaro descendo. Cara, o ledzão. Tem uma fileira toda de auxiliares, né? Agora eu quero ver os carrinhos de Track mesmo, que são os carrinhos de ruas. Se não for muito moderno, provavelmente irá sofrer um pouquinho, por mais que tenha toda essa iluminação. Fiestinha. Não sei se vocês conseguiram enxergar muito bem. Opa! Deu ruim. Fuscão. Mas uma coisa que provavelmente deva melhorar o muito. Meca GT ali. E um appzinho. Bem dividido o grid, né? Uma coisa que deva melhorar muito é a questão da temperatura, né? Dentro da cabine do carro. A temperatura para o conjunto mecânico mesmo. Conjunto de motorização, de transmissão. Deva reduzir muito. Porque, por exemplo, hoje na parte da tarde estava marcando 35 graus, pessoal. Então é algo absurdo, né? Ainda mais para assar com vontade, assim. O conjunto sente muito, né? Pneus. Bora fazer uma caminhada para curiar como estamos de estrutura. Hoje eu dei o maior rolê. Estava lá na partida arrancada. Vim pela ruinha que tem aqui atrás. Basicamente você passa por debaixo dos boxes ali. Dos boxes não. Da arquibancada. Uma coisa que vocês poderão perceber de diferente. Questão de frenagem. Eu vou ficar dessa ponta. E vamos ver se os discos de freio irão. Os caras incandescentes, né? Os carão vermelhinhos aí. Provavelmente dê para ver ali, na frenagem da reta principal. Que legal. Não se manda a outra. Que coisa linda, hein? A força agir disso deve ser insana, cara. Vamos caminhar aqui para ver. Estava com a esperança de ver. Um disquinho aceso aí, ó. O track night começará oito e meia. Agora são sete e cinquenta. Vamos acompanhar a bateria, hein? HB20. Esses carrinhos são sensacionais. E aqui. Esse opalão aqui é das antigas, hein? Desde quando eu venho assistir um track day aqui em Interlagos. Vamos ver esse carro nesse mesmíssimo setup. Seu queridíssimo seis cilindros, né? Quatro e seis. Seis canetos. Escapizão aqui saindo com seis e dois aqui na lateral. Aquela lenta embaralhando toda. Olha só que coisa linda, hein? Olha só que coisa linda, hein? Bancos conchas. Esparca. Roll cage. Volante. Três raios. Essas rodinhas aqui são fantásticas, hein? Provavelmente isso daqui seja já a concentração do track night. Então, saveira, rodinhas 15, pneu semi-sleak, série 1, golzão. Olha só se for a que eu estou pensando já apareceu aqui no canal. E36 Turbo uns dois, três anos atrás. Acho que é a própria, viu? Olha só. Que carro legal. Dois bancos conchas. Roll cage. Opa! Beleza? Esse daqui é a Turbo? É Turbo? Acho que você... Tem um tempo já esse carro, né? Claro. Eu lembro, acho que uns dois anos atrás eu vi você correndo com ele. Em 2022, sim. Em 2022 até passando. Que legal. Depois... Que legal. Já mexeu muito nele? Já. É. Já foi tudo. Que legal, hein, né? Suspensãozinha travada. Tá virando quanto? Caramba. 8, 22. O que é agora? É, hoje? Já andou a noite alguma vez? Há anos atrás. Acho que andou em 2016. 2016. É, o conjunto fica muito mais tranquilo em questão de calor, né? E a visibilidade que eu não sei se... Não sei como é. O cavalinho fã não vai ser. Ai, que legal. Ele tá rodando... Tem alguma injeção programável ou tá na... Tem próprio. Ah, que legal. Quantos cavalinhos mais ou menos? Ah, que legal. Quantos cavalinhos mais ou menos? Aham. Com ele desligado, 280. Com ele ligado, 340. Caramba. Chega a andar com ele ligado? Usa na retinha, pelo menos? Nas duas retas. Mais aqui. Na oposta e na subidinha é pra rato. Aí chega a 240. Caramba. E... Nas curvinhas, a traseirinha tá grudadinha ou solta bem? Estão ainda... Na verdade, tá empurrando a frente. Tá empurrando a frente? Sabonetando? É. A frente... Esse pneu não é o melhor pra essa roda. A roda pirâmina tá muito legal. Precisa ter a roda mais larga e o pneu mais fino. Cara, esse carro tá maravilhoso, hein? Parabéns. Você usa ele no... Pra dar rolê na cidade? Exatamente. Dá até dó, né? Já chega em um nível de setup que não é bom ficar correndo risco, né? De andar... É, então... Exatamente. Tem tempo e o carro parou. Pô... Não, e câmbio manual, tudo... Esse carro é perfeito. Sensacional. Parabéns. Parabéns. Olha só, galera. Que coisa linda. É... Ó o golzão, que louco. Opa, beleza? Essas rodinhas maravilhadas. Parzinha de concha... Coisa fina, hein? Estara. Placa preta. Cara, que rodinha bonita, hein? Ficou sensacional. Ó. Semi-sleak também. Bancos. OMP. Rockage. O painelzinho. Protune também. O legal da Protune agora que eu estava vendo que você tem bastante os parâmetros. Telemetria. Telemetria. Isso é bem legal. Para a pista, principalmente para quem curte bastante esse tipo de uso. Sensacional. Olhem só. HB20 Racing, todos devidamente incapazes. Vou passar aqui para vocês verem a formulinha. Que legal. Sensacional, hein? É. Isso daqui deve ser muito divertido. Vamos por mais uma caminhada à procura das humildades. Geralmente eu gravo em Track Day. A única vez que eu gravei foi quando estava rolando a etapa. Não lembro qual. Mas só para vocês terem ideia de diferença, né? De estrutura. Como os boxes ficam divididos. Já tem, ó. As divisórias. O logo de cada equipe, né? Olhem só. Que cena legal, hein? É, pessoal. Realmente é algo para quem curte, né? Automobilismo. Olhem só. O tamanho. A quantidade de pneus. Sleek. Chuva. É. Eu falo que é sonho de consumo do autoentusiasta. Só que a brincadeira aqui é outro nível. Track Day já é alto, né? Custoso esse daqui. Vezes 15. Fácil, fácil, fácil. Olhem só que legal. Tanque de gasolina. A quantidade de pneus. Quanto que gasta, né? Só de pneu nessa brincadeira. Olhem só. Aqui. Aqui. Sensacional. Um bloco ali. Tá vendo? É, para quem curte esse tipo de conteúdo, essa cena é rara, né? Principalmente para quem não vive nesse mundo do automobilismo. Nossa. Cara, furieira. Ford furieira. Sensacional. É, pessoal. Estou filmando aqui um pouco mais de longe porque... São de equipes, né? Não vou chegar entrando. Isso é para a missão. Com a câmera apontada, né? Olhem só que legal. Olhem só que legal. Ah, mini moto. Mini motocross. Olhem só. Olhem só. Olhem só. Os troféus. As premiações. Fórmula Delta. Daqui a pouco eu vou ser expulso daqui. GT Series. Olhem isso daqui, meus amigos. Que coisa fina, hein? Misericórdia. Lindo demais. Olhem só a quantidade. Começando por esse amarelão maravilhoso. Tem mais dois. Olhem o desenho daquele ali. Que sensacional. Esse verdão com adesivo Rolex. Insano. Vou até tirar uma foto aqui e já vou. Olhem que legal. Para pesar o carro. Ver a distribuição de peso. Como está o equilíbrio, né? Você tem mais peso na dianteira, a traseira, a lado esquerdo, do lado direito. Porque essa daqui é um outro nível, né? Provavelmente, deva ter até o mínimo cálculo da quantidade de curvas para a esquerda, para a direita. Distribuição de combustível. Que legal, hein? É profissional, né galera? Não tem nem comparação com as peripécias que a gente inventa, né? De fazer... Olhem só. Olhem só. Olhem! Olhem! Olhem só. Hoje, amanhã tem mais etapas, então... Vou olhar muito mais evento. Quantidade de combustível. Olhem só. Olhem só. Que cena, hein? Mais uma foto Que sensacional, hein? É Eu acho que Dentre Os que apareceram hoje no canal Isso daqui deva ser o ápice, hein? Olhem lá Eles pesando Fazendo alinhamento no fio Coisas que não vemos todos os dias Alinhando no fio Aí vai E você leva o Corsa no 3D E volta à torta ainda Olhem só que cena Olhem o tamanho desse capô, que louco Sensacional A estrutura é totalmente outra, hein? Geralmente Quando a gente vem Não tem nada aqui, né? Outra ali Ó Esse daqui sofreu um leve Totózinha Nossa, olha aí essa traseira Tô apaixonado Coisa linda, hein? Configuração bonita, né? Esse verdinho ou azulzinho Não sei como vocês viram com a amareja Ó, esse daqui levou um totózinho Então tem que ter aquele pequeno estoque, né? O maior risco é na largada Não tem jeito A quantidade de casos juntos Que louco, hein? Bem legal Olhem só Essas belíssimas rodas aqui É uma coisa bem interessante De se observar Porque Depois que vão se atualizando as etapas Os campeonatos em si Essas rodas vão indo para os consumidores comuns, né? Então eu lembro que tempo atrás Era muito comum de... Ser muito desejado As rodas da Copa Clio Aquela Aroquins, Escovo Na época eu tinha o Celtinho Meu sonho era conseguir essas rodas Para colocar nele E algumas pessoas conseguiram Alençar Mais algumas beldades Aqui Vamos até o último box Para Criar A Desivão Le Mans Ali o Saksena Vou aproveitar e filmar daqui de cima Olhem só Essa daqui de pertinho Que coisa linda Por isso que os faróis são ótimos Ainda tem o originalzão De LED DRL e tudo mais Se eu não me engano Tem aqui na grade também As travas de capô Fibra de carbono Desculpezinho aqui Para a saída do ar Olhem essas rodas aqui Maravilhosas O tamanho Do disco de freio Da pinça Patrocínio DCBL Olhem só Peguem o volante Esses dias eu estava assistindo Um vídeo Na gringa Cara Isso daqui é muito caro Volante Geralmente desses carros De competições Por conta De toda a tecnologia Embarcada São Horroroso De carro Não sei quantos mil dólares Não sei se é o caso desse Mas provavelmente seja Dashzinho Vai dar central Olhem só Esse banco De fibra Tanque de combustível Captação de ar Cara Que cara insano Lindo 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 O ronco O comportamento dinâmico O carro é curtinho A traseira dele é bem curta Agora vou tirar mais algumas fotos Não posso deixar Passar Peguem desse ângulo Outra coisa que eu curto Vir assim Datas que não são tão especiais E eventos grandiosos É justamente essa diferença De acesso Você basicamente pode andar pelo autódromo todo Sem frescurite alguma Pode ficar próximo aos carros Basicamente ter um contato ali E ninguém fica ali Agora em evento Muito gourmetizado Passa no portão Tem que pagar tanto Acesso A outro ponto Paga mais tanto Olha isso Que diferença Basicamente eu andei o autódromo inteiro Estou compartilhando com vocês E curtindo E vai bem Meus amigos Aqui ao lado temos A novíssima arte Do Ayrton Senna Essa arte ficou sensacional As fotos Aqui no Laranjinha Na curva do lago Com ele de fundo Chiquete Tem a estátua também Do Ayrton Senna Eu acho que eu nunca mostrei aqui no canal Mas fica pra lá É que de noite não dá pra ver muito bem Mas eu falo pessoal Quem realmente curte E quer ter a oportunidade De visitar Verde Ferto Vivenciar Tente participar De um track day De um evento Não muito gourmetizado Que é isso aqui É o automobilismo Puro Raiz Qual a chance De você Ver de perto As formulinhas Esses GTs Para os outros carros Que são mais a nossa Realidade também Esse autódromo É gigantesco Tem a parte do off-road Ali também Ouçam Olha Na reta Chegando Um Evo Dez de pista Aqui é uma Unidade Que foram Emplacadas Olha que trailer Muito louco Viu o trailer Que legal Pessoal Comendo um churraquinho Ali Churraquinho Churrasco Realmente Quem curte Sensacional Olhem só SI A3 Legal Olha o erro Parou ali Que legal Um rolê Pelas entranhas Do autódromo Escadaria Aqui Eu gosto de compartilhar Porque muitas das vezes O pessoal que é de longe Não mora em São Paulo Não tem Ideia De como é E aquilo que eu retorno É de zero Isso aqui Em dia De evento É totalmente Diferente Nunca que você Conseguirá ter Acesso Aqui Olha só Dá pra ir subindo Até o topo Ali onde Geralmente A área Vip Da Porsche Cup Fórmula 1 Ficam Os eventos Por exemplo Aqui é uma parte da Porto Seguro Bradesco Santander Ou é uma área exclusiva Heineken Ou só pra quem É da equipe tal Esses dias Teve um show De uma dupla sertaneja Aqui Na área vip Não recordo quem Que era Mas teve Então São essas coisinhas Aqui Que você acaba podendo Curtir Crendo ou não Por mais que não seja Igual a um evento Mesmo Com aquela organização Cheia Mas é mais a vibe Da curiosidade Aqui Certo? Olha lá Tem a parte Vamos caminhar Só pra vocês Verem Aproveitar Que tá aberto Ali Olhem só Paddock Club Estou me sentindo Um impostor Aqui Olhem só A diferença A organização Desmontando Estrutura Ó Interlagos Parkmarking Paddock Club E aqui Basicamente Você tem acesso Né? Toda a visão Da pista Tem o Laranjinha Tem o S A Curva do Lago Esse daqui Em Fórmula 1 É impossível Né? Só quem tem Conhecimento E muita bala Eu acho que Pelo que eu vejo Um dos mais Alto níveis Depois de Fórmula 1 É a Porsche Cup Aí tem os outros Campeonatos Né? Por exemplo A MG A Racing City Mas legal, né? Só pra compartilhar com vocês Essa curiosidade Ah E aqui Basicamente Você virando A esquerda Você desce ali Na parte Da entradinha Principal Que leva Até Aos boxes Certo, mis amigos? Então Está Visto Olha aí Quem curte Automobilismo Backstage Aqui Atrás Daquelas fotos Geralmente Nós vemos Pela internet E é isso Bora continuar A caminhar Voltando No assunto Ali Dos carros Que participarão Do Track Day Track Night Na verdade Né? O que eu Digo pra vocês De sonho De projeto De bom gosto Que é Coringa Usável Em todas as situações Que ele é 36 Pô Que carro legal Suspensão Bacana Roll cage Banco concha Manual Turbo Injeção Programável Ali É o sonho Da Grande maioria Dos Gears Sensacional Ele é muito Muito fácil Ele carro É um Espetáculo De bom gosto A galerinha Do Track Night Vamos ver O que temos De novo Por aqui Sabe que gaiola Legal Tendo em vista Dos dois eventos Que eu Gravei hoje Qual vocês curtem mais Arrancado Track Day Confesso que Track Day É o que apertece O meu coração Track Night No caso Circuito Circuito É legal Mais uma Série E aí Um Vai que é um 130 Prentemente manual Se for Carrinho Muito Muito Legal Civic Si Si Carga Que Problemzinho É meio conservado Três pedais Mais ou menos Esse carro Todo mundo Que já guiou Que já teve E rasga Elogias Por conta Da qualidade De estrutura De entre-eixos Comportamento Dinâmico Dizem que é muito duro Para usar na cidade No dia a dia Um SE O famoso FA5 K20 É um outro carro Que eu tenho Muita vontade De guiar Esses dois Se eu pudesse Escolher Série 3 Na verdade Dos que estão Aqui Série 1 SI E principalmente A E36 Por conta Do setup Maravilhoso Tem um A3 8V Um DS3 Um A2-0 4A3 Tem também Um Subaru Legal Vamos ver Um pouquinho mais Olha a quantidade De Será que vai participar Do track dele A45 A45 Boxster Evoerre Aí é coisa boa Sensacional Queria dar um pulinho Ali Para ver as frenagens Ah, daqui dá para ver Galera É que eu não quero Invadir Da muito baixo Deixa eu levantar mais O primeiro que passou ali Estava todo vermelhão Está ruim Está ruim daqui A gaiola Está legal Pesa boa Ficar bem aqui Nessa ponta Que provavelmente Teremos sorte De tempo De vermelhão Uma faesquinha saindo na Do appzinho Só porque eu cheguei Não tem mais Está vindo alguma coisa Vamos ver se esse é o ponto de frenagem Hum, está entrando no box Espera aqui, encerrou Oito e meia Oito e meia Está para entrar Está vindo alguém É que eu não sei se O celular consegue captar Na real que até eu esqueci De tentar focar Fiquei impressionado O senderinho ali Deu para ver perfeitamente O disco Todo Avermelhado ali Vamos ver aqui Se eu consigo É muito rápido Olha A cesão É muito rápido Conseguiu ver o disco O disco vermelho Pegando fogo Galera E aqui de par Olha Olha o atras Deixa eu pular mais um aqui Que é o ponto Que eles chegam Um pouco mais devagar Devagar Mas não faz mal Muito provavelmente Nos carros mais normais Conseguiremos ver Olhem só Esse daqui Provavelmente está na volta De crudal Olhem que coisa bonita A noite fica legal Todo iluminado Fora que você não fica Com a cuca no sol É muito rápido E grudado no chão Fico imaginando eu Fórmula 1 Baixando que é só mamão Só sentar a bunda E acelerar Olhem só A quantidade de gente Equipes Trampando A essa hora De um sabadão Agora vocês viram Peguem Lá na frente Ali Mais um Pessoal ali Da HB20 HB20 eu tenho curiosidade Deve ser bem divertido E claro Tem seu grau De dificuldade Olha isso Parece um hamburgão Fusca Tem claro Seu grau De dificuldade Mas não Podemos comparar Claro Com um GT Series Por exemplo Ou Esses carros Aqui passando A milhão O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem cena Arrrrrr...... Arrrrr Arrrrrrr Arrrrrrh Arrrrrrrr ArrrrrRRRIFL Olha o trampo, galera, é isso aí também. Olha o dronezinho ali sobrevoando. Vamos ver. O Camaro e a GTzinha juntos ali. O Camaro e a GTzinha juntos. Tchau, tchau. Que coisa linda, hein? Que coisa linda, hein? Que legal esse backstage, hein, pessoal? Então, comemoração de mais uma etapa finalizada. Legal, né? Só o fato de chegar, claro que tem um pódio e tudo mais, mas muitas das vezes só o fato de depois de tanto tempo chegar com o carro funcionando bem, intacto. É uma vitória também. Vamos continuar a caminhada para fugir da caixa de som. O A3 Sport. Eu fico imaginando outra coisa. Aquele dia que eu andei de kart 30 minutinhos, eu já fiquei morrendo. Imaginem ficar horas aqui. Ó, Lexan, banco, OMP, entrada de ar. Reparem aqui no Lexan. Tem essa entrada de ar que direciona com esses dutos flexíveis ao piloto. É realmente algo muito quente, né? Peguem aí durante o dia, o calorão, né? Quantos graus será que fica dentro dessa cabine? Olha só. A Ticiline aqui tá bem legal. Inclusive, até então, com a Copa Línea, era bem legal. A Ticiline também. Ó, Sandero RS, três pilotos aí na divisão, 4, OMP, altamente do volante minúscula e essa frente aqui, com os faróis auxiliares no pique rali, né? Que legal. E esse fuscão é muito, mas muito largo, meus amigos. O Aero, o parê aqui, o motor. Legal, hein? E esse camara, as labaredas de fogo. Ah, inclusive, caso alguém queira ver mais conteúdo, tem o Instagram. Escapizando ele aqui saindo. Não sei se vocês conseguirão ver muito bem. Sensacional. E aqui? Goprozinha. Canhão, hein? Lindo de ver fazendo a curva, fazendo S. Vou aproveitar a caminhada agora para mostrar os carros participantes do Track Day. E aí, caraca, a gaiola irá participar? Pensei que era algo ali das equipes. Que legal, hein? Que bom que eu vou conseguir passar e mostrar todos que andarão na noite. Ó, Instagram, duo, underline, exo. Até eu vou seguir depois para ver o que tem de setup isso daqui. Legal, hein? Filtrão. Meca. Eu vou. R. Cheirão de... Brinquedão legal para a pista, hein? Pô, olhem a altura, setup, cambagem, aliviado, roll cage, 718 Boxster, um escapezinho, provavelmente a gente deva ter algum mapinha. Combinação legal, hein? Cinza, um capota, vinho. Olha isso, as portas estão se abaixando agora. Saveira? Se eu não me engano, eu já vi. Essa saveirinha andando em algum Track Day. Pelo menos um setup, se não for a mesma, um setup bem parecido. É aquilo que eu comento, pessoal. Antigamente eu batia cartão aqui, né? Inclusive eu já vim de A3, de coração, já acompanhei alguns amigos algumas vezes, né? Ah, Fox. Legal, para vocês verem que é um evento bem eclético, né? A questão de carros, né? Série 1, 120i. Que legal. A3, 8V, 2.0, motor de GTI, né? O mapinha aí já vem 300 de roda. Maverick, para vocês verem, irá andar. Curiosidade para ver como se comportará. Tratando-se de caminhonete, eu acho que tem um setup muito bom. Legal a posição aqui. Olha o golzão, Stark, louca. É aquilo, né? É difícil de ver um quadradinho andando em track day. Geralmente arrancada, carro mais de reta, né? E é bem legal quando tem o setup acertado. Dá para ver a suspensão, pneu chiclete, louco queijo, banco concha. E placa preta ainda, vai tirando. Pega essa aí, hein? Que legal, hein? Até tiraram uma foto para mandar para o Diego. Subaru STI. Câmbio Manuel. Civic SI. FA5. Famoso K20. Conco do VTEC sensacional. Olha só. Corsinha. Corsinha não, Celtinha. Então é automático falar Corsinha, né? 10, 3. E o 130i. Estava certo. Manual ainda. Cara, o proprietário irá se divertir muito com esse carro aqui, hein? O circuito tem uma força legal, contorna bem. E aqui o E36, 325, seis cilindros em linha, turbo. Conforme o proprietário comentou, sem booster por volta de 280 de roda, um booster, 300 e alguma coisa. Que carro legal, mano. E aí? De todos. Qual que vocês escolheriam para dar um rolezinho aí? Ah, e ali, ó. Olha o palão. Clássico também. Clássico, hein? Esse daqui é divertido, hein? Tem que ter braço também, porque o bichão sai de traseira. Pelo menos das últimas vezes que eu tive a oportunidade de assisti-lo. Olha só o ficão, que louco. Coisa boa, hein? Pista. Liberada, meus amigos. Deve, nósimos vamos organizar. Comocê, vamos fazer, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. De prato? Vamos fazer isso. Vamos fazer isso aqui. De müsst e todas as respostas, vimos o fo DIREC1. Quase! Vamos fazer isso aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Será que esses outros carros sairão na próxima bateria? Não Acho que eles estavam aguardando dar um pouco de espaço Porque se não saem todos juntos Depois pra virar o tempo é Aquele grossop todo Aí eu gosto também Os últimos três Meca Zero, dois mil e hoje Sem placa Adesivinho do Inmetro 718 Aí é máquina Pra pista Dos mais divertidos E bem dimensionados Tem essa pequena diferença Já está vindo um aqui na reta Deixa eu correr Opalosa Ó o palão Fusca saiu bem antes E o palão já passou E36 130 Quero ver como faz aqui O S Que coisa boa Bozão De onde eu estou conseguindo aproveitar hoje Bom que daqui dá pra pegar O S A reta A gaiola Tinha me esquecido dela Quero ver Provavelmente seja bem divertido Fox Que saudade Eu vejo esse daqui já Começa a formigar a vontade de dirigir também O que eu andei aqui foi de Corsa e Atras Fora os outros que eu andei de carona Já andei de carona Saverão Ouçam Conco do Ventec Uma coisa curiosa É a diferença de velocidade Até então Estávamos acompanhando Os carros realmente De pista A rolagem da carroceria A suspensão É totalmente diferente Se bem que tem Um Celtinha Estilo Marcas Fala um carro com Olha a traseirada Um carro com Santo Antônio Roll cage Suspensão travada Suspensão travada É totalmente diferente É nítido A rolagem de carroceria No entanto Eu já conversei com algumas pessoas Que tem carros Full pista Full pista Roll cage Banco concha Travadaço Todo embuchamento de PU As vezes nem é o mais potente Mas se divertem muito mais Do que as vezes o carrinho de rua Eu falo A pessoa começa a participar Participar Fica na fissura de tempo De melhorar A tocada Mesmo Tentar extrapolar Alguns limites próprios Pessoais É aquilo A setup de carro A A A AWD Eu mesmo Quando andei de Passatão Lá no Aldeia O Muriçoque Cara É totalmente diferente Lá foi nítido A diferença Dos carrinhos de De rua Para os de pista Bem silenciosa A A 45 A Fox 718 Alguns Ah Pensei que eles fossem participar Mas na verdade não Esses ônibus Preparadinhos Se eu não me engano São 1.4 Celtinho Si Eu falo Olha a diferença Da velocidade Do Celtinha Para o Si Por mais que o Si Tenha a VTEC Tudo mais Carro com Alívio de peso Preparado É outra pegada Eu cheguei Nesse consenso Galera Hoje se eu fosse Participar Claro Que eu tenho vontade De colocar o Corsa Aqui Com a suspensão 1.8 Mas se fosse Para participar De uma forma Muito mais assídua Hoje eu montaria Um carro Full pista Por exemplo O Cadete A ideia do Cadete Só que O Money Não está liberando O uso Mas a ideia do Cadete É isso É um carro Barulhento Um carro Duro E para usar Sem dó Eu lembro Quando eu vim Com a 3 Pô Eu me diverti Muito Mas eu não consegui Usar o carro No limite Porque Medo Querendo ou não Um carro que eu uso No dia a dia Qualquer quebra O buraco É muito mais Embaixo Tem o probleminha Do EA888 Do pescador Então nessas curvas Claro Algumas eu abusava Mas outras Eu tentava Maneirar um pouco Justamente para evitar Uma catástrofe Aquela fumadinha De leve Opa Será que o freio Acabou? Ele perdeu O ponto de referência Eu falo Outra coisa Eu acho que Por mais que tenha Toda essa iluminação Aquilo que eu até Comentei no início Do vídeo É muito diferente Um conjunto ótico Um farolzinho Assim De um carro normal Comparado com Os que participam Que tem aquela linha Toda de ledzão Na frente Que ajuda Muito E outra coisa Que é engraçada Olhem só Quando passa Um carro Com um curto Olha a diferença Nossa Esse saltinho É maravilhoso Olha Como ele vai entrando Ali Sai da Paraná do Oeste Retoposta Uma em cima Da outra Sensacional O freio Do SI Já tá pitando Deu pra ouvir Daqui Dois turbos E36 E gol E é isso Né pessoal Não tem como comparar Track day É você sentir O seu carro Você sentir A sua tocada É algo mais pessoal Né Não tem essa Igual as corridas Mesmo Dividir porta Dividir curva Outra Outra Você tem que saber Preservar O seu brinquedão Ninguém Quero chegar aqui Pô Coer o carro E quebrá-lo E quebrá-lo E quebrá-lo E ter que voltar De incha Então É uma volta Duas voltas A maneira A maneira É que A série 1 Já tá dando Uma voltinha Na boa Pra resfriar O carro Ó a 3A1 É diferente De um carro De competição Eu lembro Que quando eu vim De corça Eu dei uma Belíssima assada No corça Porque Pô Não tinha potência Não tinha muito Que Estragar Né Eu consegui Fadigar o freio Mas demorou Um pouquinho Né Porque não freava Tão forte Legal Né E eu acho Que lá do outro lado Ainda tá rolando Um somzão Do Da turma Da arrancada Finalizar aqui Ó Ah Eu gosto Disso Sentindo falta Do opalão Provavelmente Devo Ter ido Para o box Eu não vi Uma vez Passando a gaiola Acho que é Ela que tá ali Ou não É legal Galera Essa atmosfera Pra quem curte É um rolê Sensacional Ou seja Claro que o principal ponto É você poder fazer isso Né Curtir Acelerar Mas pra quem curte Muitas das vezes Caso você não possa Assim como eu Nesse momento Não estou com o carro Disponível E grana Para esse investimento Só o fato De eu poder curtir E ver Esses projetinhos A galera acelerando De perto E no lugar adequado Né É Bão demais Então é isso Deixa eu ligar o ledzinho Aqui Não sei se vocês conseguirão Me enxergar muito bem E como está a minha cara Depois de mais de oito horas De interlagos Andando do sol Agora A noite Outros 500 Né Muito mais tranquila Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo De quebra Conseguimos um pouquinho Dos bastidores Das corridas Comemoração da galera Algumas categorias Né Para quem Ficou até aqui Deixe um comentário De todos que eu mostrei Qual que vocês levariam Para curtir Esse autódromo Maravilhoso Para quem não é inscrito No canal Considere se inscrever Para quem não me segue No Instagram Siga lá ArrobaLipex No lugar do i Ao número um Provavelmente a imagem Esteja bem ruim Por conta da luminosidade Além de angular E apenas um ledzinho Aqui Né E Em breve Pretendo sim Vir Com alguns carros Provavelmente O Corsinha Deu um rolê Por essa pista Aqui antes Mesmo que O cadetão Porque o cadetão Está difícil Deixar em dia Galerinha Então é isso Para quem não é inscrito No canal Considere se inscrever Para quem não me segue No Instagram Siga lá ArrobaLipex No lugar do i Número um Visite a lojinha BackToRace.com.br Aqui Estou com Um manto Autódromo de Interlagos Nas costas Grava aí Para mim Para mostrar A camiseta Atrás Vamos ver Dá para mostrar aí E É isso aí Pessoal Não se esqueçam De passar no canal De avaliação Carros com L1 E até o próximo vídeo Valeu E falou Fui Fui Tchau 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 Tchau